Salve, salve rapaziada, me chamo Felipe Gaspar, eu organizo a Batalha do Tanque e alguns projetos muito doidos voltados da rap e porra, vim dar um papo meretão pra vocês, mano tá faltando pouquíssimos dias, dia 24 de novembro agora vai ser o que? porra, showzinho da 1kg em São Gonçalo primeiro show completo, com a banda completa com Pelezinho, com todos os inscritos do Tanque junto com a Batalha do Tanque Pabli Martins, cantando Deixa Me Ir o bagulho vai ser de verdade, porra vai ser no Espaço São Jorge, dia 24 o segundo lote tá 200, aí, 200 conto que é, apa, que é isso tomaram um susto, né? 20 conto ainda, ó aqui, ó, vou botar aqui na descrição aqui embaixo, só olhar na descrição, mano tá o evento, tem recheio web venda online, então aproveita, compareça corre logo, compra essa porra enquanto tem ingresso os camarotes tem poucos mas, pô, só falar com o Leonardo Ribeiro vai tá aqui embaixo também no evento toda a descrição certinha então, mano, vai ter Batalha do Tanque vai ter MC Johnny um dia antes do Nacional se Deus quiser ele vai estar representando o Rio de Janeiro eu estou gravando isso aqui antes do bagulho porque eu acredito no menor e todos os inscritos então o bagulho vai ser de verdade, mano showzinho dá um quilo primeiro show oficial vai ter também DJ Gabriel do Borel vai ter funkzinho, momozinho o bagulho vai ficar de verdade, porra quem é de São Gonçalo de Interói, Redondezas garanta seu ingresso, compareça brota com bonde todo que vai ficar de verdade quem já foi a algum evento, meu, de rap sabe como que é e o bagulho é muito louco, porra show dá um quilo primeiro show dá um quilo oficial time A esse ano primeiro e único, tá ligado depois, só em 2020 porque a agenda dos menores tá cheia, porra então depois, ó não fica pedindo ingresso ah, Gaspar, deixa eu entrar aí na lista, por favor vamos fortalecer, pô vamos geral, botar pilha encher essa casa de show deixar lindo pra gente querer voltar cada vez mais vezes, tá ligado então, conto com geral tamo junto Batalha do Tanque um quilo espaço São Jorge é 24 peita e aí e aí